Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Hoje vamos estudar os fenômenos da reflexão. E nessa mesma aula eu quero falar com vocês a respeito do espelho plano. Mas antes de falar do espelho plano, meus jovens, eu vou discutir com vocês as noções de reflexão e vou falar de um assunto que chamamos de sistemas óticos. Que pode ser um pouco confuso no começo, onde o estudante fica se perguntando sobre a matéria e às vezes ele fica até pensando que não entendi nada, qual o objetivo disso, ou seja, o que o Márcio está falando. Mas depois, quando a gente for estudar sobre os espelhos esféricos e as lentes, aí sim, meu jovem, você vai entender como foi importante estudar os sistemas óticos. Então nós vamos começar a entender o conceito de reflexão, ou seja, nada mais é do que quando a luz atinge um obstáculo e retorna ao seu meio de origem. Mas como assim, Márcio? Veja bem, a reflexão é uma coisa geral, ou seja, é uma onda que bate em uma coisa, ou melhor dizendo, em um obstáculo, e retorna ao seu meio de origem. Aqui na óptica, nós vamos estudar a reflexão da luz, ou seja, para essa aula, nós estamos discutindo a reflexão da luz, tudo bem? Então nós temos duas maneiras de a reflexão acontecer. Ou ela é especular, e especular lembra de espelho, como sabemos, no espelho é que dá para reconhecer a origem da luz, ou seja, se a luz vem de uma pessoa, de um sujeito, você vê essa pessoa. Se a luz vem de uma lâmpada, você também vai ver essa lâmpada, não é isso mesmo? E isso nos mostra que a luz tem uma organização, após sair do espelho, que é a mesma que ela chegou neste espelho. E é por esse motivo, meus queridos, que nós reconhecemos os objetos quando a reflexão é chamada de especular, simples assim. Vamos entender isso melhor? Vem comigo! Sendo assim, os raios de luz que chegam paralelamente, ou seja, de forma bem organizada no meu objeto refletor, eles refletem mantendo-se esta organização. E isso nós chamamos de reflexão especular. Entretanto, meus queridos, a maioria das superfícies, como a pele de vocês, a parede, o quadro, os objetos que estão à nossa volta, quando a luz chega com a mesma organização vindo desses objetos, mas quando atinge a superfície, ela reflete tomando caminhos diferentes. Logo, estes raios se embaralham um com o outro, ou seja, se difundem, espalham em várias direções. E é por esse motivo que nós chamamos de reflexão difusa. Então, você pode olhar para a sua pele ou para o seu braço, e se ele fosse espelhado, é um fato que você veria os objetos que estão à sua volta sendo refletidos na sua pele. Não é isso mesmo? A luz que vem do ambiente, pessoal, eu quero que vocês entendam que ela continua com a mesma organização. Mas quando eu olho para a sua pele, eu não vejo as coisas que estão à sua volta. Por que motivo que isso acontece? É bem simples, veja bem. E a explicação para isso é que quando a luz atinge a sua pele, ou a superfície do qual ela esteja chegando, essa luz vai espalhar em várias direções. Sendo assim, eu perco a imagem. Mas boa parte dessa luz que sai dos objetos, ela vem em direção aos nossos olhos, certo? E isso nós chamamos de reflexão difusa. Porém, se você olhar para o olho de uma pessoa, e dependendo da posição que você esteja, você pode enxergar os objetos através do olho dessa pessoa. E como a superfície do olho é uma superfície lisa, a sua reflexão é o que nós chamamos de reflexão especular. Tudo bem? Mas, se você for uma pessoa bem atento aos detalhes, você estará se perguntando para você mesmo. Os objetos são menores. Será por quê? Qual o motivo de eu estar vendo os objetos menores no olho da pessoa? E a explicação para isso, pessoal, eu quero deixar quando a gente estiver falando dos espelhos esféricos, certo? Até quando eu estiver falando também dessas lentes esféricas, que será mais compreendido para vocês. Até aqui, meus queridos, nós falamos a respeito do comportamento da luz. De dois comportamentos. Um comportamento de uma reflexão especular e uma reflexão do qual nós caracterizamos como difusa. Agora, eu quero falar para vocês dos elementos da reflexão. E o primeiro elemento que nós temos aqui é a superfície refletora. O segundo, eu vou pontilhar aqui uma linha que eu chamo de normal. E ela tem esse nome porque ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Isso é bem sabido por vocês, não é isso? O terceiro, nós temos aqui um raio que eu vou chamar de raio incidente. E o quarto, nós temos o raio refletido. Meus jovens, veja que eu tenho um ângulo formando entre a normal e um raio incidente. A mesma coisa, a normal, com o meu raio refletido. E aqui nós vamos dizer que nós temos um ângulo de incidência e um ângulo refletido. Vamos dar os nomes aqui para vocês entenderem. Então, N é a reta normal, que é esse carinha aqui. R, o raio incidente do qual a luz está chegando em minha superfície refletora. E o RR é o meu raio refletido, que está sendo refletido nessa superfície refletora. Meus queridos, agora que vocês já sabem o nome de cada elemento que está sendo incidido e refletido na minha superfície refletora, agora nós podemos falar das leis da reflexão. E essas leis, elas vão acompanhar vocês até o último dia de aula de vocês. Então, fique bem atento para essa explicação. Sendo assim, quando estiver estudando as leis da reflexão, é muito importante vocês saberem a primeira e a segunda lei da reflexão, pois é uma questão conceitual de um vestibular e eles podem utilizar isso através de uma figura geométrica. E para isso, eu quero te explicar essas duas leis que é muito simples. Vejam bem, eu tenho aqui o meu raio incidente, a normal e o raio refletido, não é isso mesmo? Então, a primeira lei, ela vem dizer simplesmente isso, meu jovem, que o raio incidente, o raio refletido e a minha reta normal são coplanares. E vale lembrar que na física matemática, que coplanares significa estar no mesmo plano, viu pessoal? Mesmo plano, isso implica ser coplanares. Ou seja, meus jovens, seria como uma bolinha aqui, ó, quicando nessa mesa. Se eu jogo a bolinha deste lado aqui, ó, do ponto, ou seja, nessa superfície, e considero que seja um espelho do qual a luz esteja chegando nele, né? Então, eu tenho um raio de luz e no momento em que eu jogo, a pessoa já sabe aonde ela vai. Ou seja, a sua trajetória sempre será a mesma. Então, a pessoa já tem noção para onde ela vai. Se você pegar um laser e mirar ele em um espelho, você vai ter noção de onde essa luz está batendo, e ela vai sofrer a reflexão de onde você vai ver para onde ela vai. É a mesma coisa o cara jogando aqui, ó, o ping-pong. Como o raio incidente, essa bolinha aqui chega, ela reflete se está no mesmo plano, que é a mesa, não é isso? Nós temos a normal, ela sofre a sua reflexão aqui. Bem simples assim essa analogia que eu quis mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, quando essa bolinha é jogada, você já sabe que ela vai permanecer neste mesmo plano. Onde é o plano, meu jovem? A mesa, não é isso mesmo? Então, a luz se comporta desta forma. Então, quando ela chega no mesmo plano, em mesma superfície, ela vai refletir com a mesma direção, na mesma trajetória, que ela está sendo incidida. Bem simples assim. E é por esse motivo que eu posso dizer que o raio incidente, o raio refletido e anormal, estão sempre no mesmo plano. Agora, a segunda lei é mais simples ainda, que vai fechar essa primeira lei. Ou seja, ele diz que o ângulo de incidência e o ângulo refletido são iguais. Simples assim. Márcio, não entendi. Pessoal, o ângulo, quando a gente está fazendo a nossa análise aqui, o ângulo de incidência é com a normal. Se o raio de luz está chegando com o ângulo de 30, então, o meu ângulo refletido com a minha normal também será de 30 graus. O ângulo de incidência é o mesmo que o ângulo refletido. Então, meus jovens, gostou dessa aula? Se gostou, não esqueça de deixar seu like, viu? Outra coisa, compartilhe com seus amigos. Ficou em dúvida? Deixe aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder as suas dúvidas. No mais é isso. Te agradeço pela sua paciência. Fiquem em paz e até a nossa próxima aula.